pessoal a pedido de uns inscritos aqui vou fazer mais ou menos aqui um passo a passo como faço meu scope cano esse cano de 40 reciclável corto ele em duas partes aí faço ele na largura que ele vai entrar no cano de 50 para entrar bem justinho né aí corto ele em 45 graus e lembrando pessoal que tem que ser 45 graus viu aí ele vai entrar justinho aí ó lembrando pessoal que quando você inserir o scope cano na luneta ela tem que ficar da do da ocular da luneta até aqui o final do scope cano máximo cinco centímetros senão você não vai ter precisão no tiro não vai abrir totalmente o retículo já tá cortado em 45 graus aí ó eu vou furar aqui o cano de 50 para botar o outro que é o vidro é o vidro blindex quatro milímetros esse blindex ele é é um pouco escuro e reflete mais e aí eu vou aqui eu pego marco aqui risco e escolhe ele já está arriscado agora eu vou eu vou quebrar ele quebra ele quebra nós poucos é igual alicate ó aí vou quebra nas bordas dele já quebrei e agora e aí ó tá na medida zinho aí vou só passar no esmerilho agora para tirar essas rebarbas aí pessoal já tirei mais ou menos aqui ó para colar ó ó tá ele bem alinhadinho e colar usa essa cola tec bonde pronto aqui já tá no ponto de colar já aqui eu já furei já botei o cano de 25 para receber a imagem do celular já tá colado vidro aqui ó já tá colado vidro ó ó aqui é agora é só Eu vou inserir ele aqui, ó Na medida certa, bem alinhado Ó, aqui eu já medi Já tá riscadinho aqui no ponto De fazer os cortes aqui pra Braçadeira fazer o aperto Aqui eu já coloquei ele no ponto, ó Ó, já tá no ponto alinhadinho Tudo Olha aí, ó Lembrando, pessoal, que aí tem que ter as medidas corretas Se você não fizer, se fizer ele mais de 45 graus Não presta Ou menos, também não presta Isso aqui é um adaptador, ó Vai pra luneta, dependendo da luneta Se ela for mais larga ou mais estreita Ó, aqui Já coloquei, ó Já fiz a A partinha de cima Onde eu vou colar Colar a capinha, ó Quase Quase no ponto Agora eu vou fazer a tampinha É um pedacinho de cano mesmo De 50 Eu corto, aí passo no fogo Deixo ela uma chapinha, né Aí risco aí, ó Tudo com as medidas Corretas Do mesmo lado, ó Agora é cortar Eu corto com a tesoura Agora aqui, ó Já tá cortadinho Eu vou Vou medir o buraquinho bem no meio Pra fazer o buraco Eu marco mesmo Um pedacinho de cano Cano de 25 Eu risco, né Aí Bem centralizado Aí furo Ó Centralizo ele Furo ele Olha aí, ó Já tá furadinho já, ó Agora eu vou colar, ó Olha Todo gabaritado Dos lados certo Aí Agora eu vou colar ele aí 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 pessoal, ó Já tá colado já Vou botar na luneta, né Que é pra Fazer o alinhamento correto Pra colar Porque tem que colar a capinha Quando ele tá na luneta Que é pra você Alinhar o Alinhar o foco da luneta Bem centralizado Reforçozinho da frente Colado também Pronto, pessoal Aí, ó Capa colada Pintado já Tudo certinho aí, ó Show de bola, viu Agora eu vou Vou botar aqui Os adaptadores dele Vou botar na Tá na luneta aqui Pra fazer o teste Já tá aqui, pessoal Ó A carabina Olha aí, ó Tá tudo Centralizadinho Agora Vou botar o celular aqui Pra gente ver aqui Pra gente ver aqui Como é que ficou Tá um pouco desfocado Vamos ver se foca Pronto, tá focando já Aí, ó Ó Bem centralizado Ó Viu Show de bola, viu Beleza mesmo Vou dar um disparo aqui Pra fazer o teste Aqui Eu já dei dois disparos No fundo dessa lata Ó Distância de 15 metros Vou dar mais um aqui Pra ver como é que fica Show de bola